Martin Schulz chega à reta final da campanha para as legislativas alemãs sem conseguir destronar a Angela Merkel nas soldagens. O ex-presidente do Parlamento Europeu realizou ontem o seu último comício de campanha em Berlim com o apelo até aos 40% de eleitores ainda indecisos. O combate de última hora no qual o líder dos sociais-democratas espera pelo menos evitar um dos piores resultados eleitorais de sempre para a sua fundação. Agora só nos cabe esperar pelos resultados dos eleitores, não das soldagens. Penso que o SPD tem ainda todas as possibilidades em aberto e tem que lutar por elas. No passado as coisas também tinham tendência a mudar na reta final e isto pode voltar a acontecer. Não, eu não sou a favor de uma grande coligação. Penso que será melhor que o SPD fique de fora com a maior força da oposição. As últimas soldagens colocam Schultz a mais de 13% de distância da rival conservadora. O último comício do candidato realiza-se este sábado em Aachen, perto da fronteira belga, o bastião eleitoral de Schultz. Segundo o enviado da Euronews, Martin Schultz foi eleito líder do SPD com a maioria dos votos do partido antes de tornar-se candidato a chanceler, mas apesar das promessas, as sondagens continuam a dar a vitória à CDU, mas ao trocar Bruxelas por Berlim, o Schultz pode ainda garantir uma vitória não como chanceler, mas como líder da oposição, se decidir não ceder a Merkel. O Zvaupel, Euronews, Berlin.